Música História da Solenidade de Corpus Christi Solenidade de Corpus Christi A festa de Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas. Nesta festa, os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo. A festa de Corpus Christi surgiu em Liés, na Bélgica, no século XII. Um movimento eucarístico na Abadia de Cornilhão, fundado em 1124 pelo bispo Álbero de Liés. Santa Juliana de Monte Cornilhão, naquela época superior à da Abadia, foi enviada de Deus para proporcionar esta maravilhosa festa de Corpus Christi. Santa Juliana sempre teve uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento, e esperava que tivesse uma festa especial em sua honra. Esse desejo se diz ter intensificado por uma visão que teve da Igreja sob a aparência de lua cheia, com uma mancha negra, que significava a ausência dessa solenidade. Juliana comunicou essas aparições ao bispo de Liés, também ao doutor Domínico Uc, mais tarde cadê ao legado dos Países Baixos, e Jaquê Pantaleon, nessa época arquidiácono de Liés, mais tarde Papa Urbano IV. O Papa Urbano IV, naquela época, tinha a corte em Urvieto, um pouco ao norte de Roma. Muito perto dessa localidade está Bolsena, onde em 1263 ou 64 aconteceu o milagre de Bolsena. Um sacerdote que celebrava Santa Missa teve dúvidas de que a consagração fosse algo real. No momento de partir, a Sagrada Forma viu sair dela sangue, do qual foi se empapando em seguida o corporal. A venerada relíquia foi levada em procissão ao Urvieto em 19 de junho de 1264. Hoje se conservam os corporais, onde se apoia o cálice e a patena durante a missa, em Urvieto. E também se pode ver a pedra do altar em Bolsena, manchada de sangue. O Santo Padre, bomvido pelo prodígio e a petição de vários bispos, faz com que se estenda a festa de Corpus Christi a toda a igreja por meio da bula Transiturus, de 8 de setembro do mesmo ano, fixando-a para a quinta-feira depois da oitava de Pentecostes, e outorgando muitas indulgências a todos que assistirem à Santa Missa e o ofício. A morte do Papa Urbano IV, em 2 de outubro de 1264, um pouco depois da publicação do decreto, prejudicou a difusão da festa. Mas o seguinte, Papa Clemente V, tomou o assunto em suas mãos e no Conselho Geral de Viena, 1311, ordenou mais de uma vez a adoção desta festa. Em 1317, é promulgada uma recopilação de leis por João XXII, e assim, a festa é estendida a toda a igreja. Após a Missa de Corpus Christi, se faz a procissão eucarística. Essas procissões foram dotadas de indulgências pelos Papas Martinho V e Eugênio IV, e se fizeram bastante comuns a partir do século XIV. Com toda a honra possível ao Rei Jesus. Finalmente, o Conselho de Trento, em 1500, declara que seja celebrado este excelso e venerável sacramento com singular veneração e solenidade, e reverente e honradamente seja levado em procissão pelas ruas e lugares públicos. Assim nasceu esta maravilhosa solenidade de Corpus Christi. Na homilia de Corpus Christi de 2020, o Papa Francisco, com uma belíssima imagem, nos explicou esta solenidade. Deus deixou-nos só a Escritura, porque é fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, porque se pode esquecer também o que se vê. Deu-nos um alimento, e é difícil esquecer um sabor. Deixou-nos um pão em que está Ele, vivo e verdadeiro, com todo o sabor do Seu amor. Foi por isso que Jesus nos pediu fazer isto em memória de mim. de Corpus Christi de 2020,